Tome farró, para a parede do rovô E ferem todos os lados O meu sado dá minha conta, finge, tava zerado Hoje é quinta-feira, amanhã já tem raguejada Eu tô abeninhado, sem saber o que fazer O jeito que tem agora, é pegar e pra fora Tô procurar o agiota, é congelo E que não mato só, vem pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia No bolão de raquejada, agarrado com marnavinha Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No bolão de raquejada, amanhã é o dia Eu vou ver o pindré e pindu, vai Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No bolão de raquejada, amanhã é o dia Eu vou ver o pindré e pindu, lá no labrador, vai O chupão e o safoneiro Os borroselhos do swing Alvim Meu sábado dá minha conta, vim, tava zerado Hoje em quinta-feira, amanhã já tem já beijada Vai E tem agora entrega engraçada Vou procurar o agiota evangélico E me não mato só e pra eu pagar Esse dinheiro é pra gastar na terapia Com voando e pra feijada Eu gasto meu dinheiro é fazendo terapia Amanhã é o dia, vou beber drink Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia Eu gasto meu dinheiro fazendo terapia No bolão de vaquejada Amanhã é o dia, vou beber drink Lá no Bade Maria Bora, Gilmar Minha turma Bora, Gilmar Tô com voando e prazer No bolão de vaquejada Tô com voando e prazer 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 Tô com voando e prazer